Onde ele vai fazer? Seja, 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 seja. Pode, ação, aão, ação, aão, ação, aão, ação, ação, ação. Onde, aão, onde, aão, onde, aão, ação, ação, ação. Somos milionários da voz. Milion, 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 hoje a paz. E anjos da luz, nós me juros de guardar. A Mílió, A Mílió, A Mílió Rózsas Águil E aí? É bom! Muito bom! Você quer que você tenha um bom dia? Super! Édes-anyám e édesapám É um dia que eu vou ser A mão não me engança Amém as luzes não me engança a mão não me engança Amém as luzes não me engança E agora o que eu vou ser Bom dia E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? me livra zoa zöldeveles motorba Azt gondoltam, hogy eliókap meg eljuz Serra doka, serra doza, feleséget meg a csop údra ki a zöldeveles Imre leva bike Serra doka, serra doza, feleséget meg a csop údra ki a zöldeveles Cisca, o Abo! Jajajajajajajá! Jajajajajaj! 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 Prost, Cisca, Jajajajajajajaj! E te desi de! A sussu não vai, mais ainda meia! El voltam kicsi Kibiteli vízá! Serelemből kötetik-e házassá! El voltam kicsi Kibiteli vízá! Serelemből kötetik-e házassá! A CIDADE NO BRASIL